Aham Yacht Club de Brasília Estou aqui com a Alteia Vica Campeã dos 70 Feminino, parabéns Alteia Como é que foi o jogo aí da decisão Logo cedinho hoje As 8 da manhã Ninguém merece Mas faz parte, melhor né Como é que foi, sem dúvida Tá bem quente e a previsão hoje é de mais calor Como é que foi a sua partida Da decisão de hoje Foi tranquila Eu acertei muito bem o saques Isso que me favoreceu Então foi, venha de 61, 61 Mas foi um jogo Trabalhado Às vezes a contagem não quer dizer nada Mas O meu saques entrou muito Então A contagem foi bem mais tranquila O nome da sua adversária hoje? Regina Fontanelle Lá de Santa Catarina Isso Joga bem também Joga bem É uma boa adversária Joga muito bem Muito bem Alteia, pra quem não conhece Se é que alguém não conhece Campeoníssima Professora É muito habilidosa É muito habilidosa E enxerga muito bem o jogo É verdade Creio que na sua carreira tenística É muito super tight Então a gente fisicamente tem que estar muito bem preparado Perfeito Quem foi sua grande adversária aí nas quadras de tênis? Nas quadras minha grande adversária foi a Mussalem Do Chile Joga muito bem Sempre é muito difícil o nosso jogo Vai sempre ter terceiro sete Duas, três horas de jogo Mas é complicado Mas é gostoso É um desafio É um desafio Total Legal Você não lembra quantas vezes ganhou aqui em Brasília Ai, em Brasília, não sei Umas quatro Desde quando eu vim pra cá Os torneios que eu jogo aqui em Brasília Tá invicto? Por enquanto Legal Parabéns Boa sorte Obrigada Que você possa estar sempre nas quadras Passando essa mensagem aí De amor ao esporte Obrigada Até Parabéns Até Até